Oh glórias, aleluias, louvado seja o nome do nosso Deus Pai Todo-Poderoso. E nós estamos aqui na celebração da família, hoje trazendo duas temáticas. Uma, reorganizar a nossa vida e firmar a nossa fé. E a segunda temática é para não desistirmos de anunciar o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E principalmente, amados, dizer para todos que a cruz está vazia e a tumba o Senhor Jesus Cristo ressuscitou e lá não tem nada. E caia por terra todas as mentiras que Satanás quis infiltrar através das religiões e dos religiosos. Lembrar que hoje, nesse dia que você está assistindo, esse domingo, a celebração da família, Aqui no canal pfdv.info, no programa Fundo de Vida, que traz a nação Caimber, você também pode assistir presencial. Todo sábado, a partir das 18h30, com a escola bíblica. Todo domingo, às 18h30, com a celebração da família. Quem está em Boa Vista, Roraima, Travessa Estrela Bonita, 303 reais do sol. Isso mesmo, Boa Vista, Roraima. Pilar, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Procure os pastores José Carlos e Cristiano Xavier e você encontra a nação Caimber. Região do Amajari, o município de Roraima, comunidade indígena Três Corações, quilômetro sem Berra, 174. Em trocamento entre Tepequen e Pacaraima. Você procura os pastores Sando e Patrícia. Com certeza, você também vai encontrar a nação Caimber. Nessa primeira temática, nós estamos falando sobre reorganizar a nossa vida e principalmente estabelecer a nossa fé. E colocamos que para que essa reorganização aconteça, eu preciso reconhecer as práticas de pecados que ainda venho praticando. Reconhecer que estou querendo ter o controle da minha vida, ao invés de deixar o Senhor Espírito Santo ter o controle total, porque Ele é o nosso representante na pessoa do Senhor Jesus Cristo, na pessoa do nosso Deus Pai Todo-Poderoso aqui na Terra. Ele é que nos orienta, Ele é que nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Ele é que tem todos os dons para nos habilitar, em cada momento que necessitarmos, cumprir a vontade de Deus e ter em primeiro lugar em nossa vida o reino e a justiça. Então, para reestabelecer, nós devemos procurar em nós, em nós, através do Senhor Espírito Santo, o que está faltando. E eu digo a vocês, que uma das coisas que chega às vezes até 80% na vida dos cristãos, é a falta de comunicação e comunhão com o Senhor Espírito Santo e com a Palavra de Deus. O diabo, que é especialista, nos ocupa tanto durante aquele dia, que não temos tempo para tirarmos um momento com o Senhor Espírito Santo e com a Poderosa Palavra de Deus. Com isso, há uma desorganização na nossa vida e a nossa fé começa a deixar de ser firme. A nossa fé começa a ser demoníaca, humana, terrena, que não tem nada a ver com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Porque a fé que vem através do Espírito Santo, do Senhor Espírito Santo, ela lança fora primeiro o medo. Você já passa a ter certeza que essas provas, que essas aflições, não vão te intimidar, não vão te parar e nem vão te prejudicar. Porque elas são para nos fazer crescer, nos fortalecer em Cristo Jesus. Entenderam? Então, só para conclusão, vamos reorganizar nossa vida? Vamos restabelecer a nossa fé? A segunda temática que nós vamos dar início e vamos continuar. Lá no último bloco é, não desista de anunciar que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Que a cruz e a tumba estão vazias, pois Jesus Cristo está vivo. Oh, glórias, aleluia. Outra coisa importante, o texto diz, Hebreus 12, de 1 a 3. Uma vez que estamos rodeados de testemunhas santas, devemos nos livrar de tudo o que nos atrapalha. Olha aí. Vocês lembram da primeira temática? Reorganizar. Devemos deixar para trás. Devemos nos livrar de tudo o que nos atrapalha. E da prática do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança, tendo os nossos olhos fixos. Olha aí. Nos senhores salvadores Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Ele, cheio da alegria, suportou a cruz, desprezando a vergonha. E assentou-se à direita do trono de Deus. Pense bem no Senhor Jesus, que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo. Para que nós não venhamos nos cansar ou desanimar. Viram? Ele fez tudo isso para nos fortalecer. Para nos deixar a fé, a certeza, a convicção. Que mesmo sem ver, vai acontecer. E as bênçãos chegarão no seu tempo certo em nossas vidas. Para nos manter fixos no caminho. E a nossa alegria será completa nele todos os dias. E nada poderá nos impedir de vencer. O texto deixa bem claro que devemos diariamente nos livrar de tudo que possa nos cansar e nos desanimar. Além de abandonar as práticas do pecado. Pois o Senhor Jesus Cristo está vivo. Então temos que continuar anunciando que o Senhor Jesus Cristo está vivo. Reorganizar nossa vida. Reorganizar nossa fé. Pense e reflita. Você está cansado de anunciar ao Senhor Jesus Cristo e as pessoas parecem não crer? Você se sente desanimado para continuar testemunhando que a cruz e a tumba estão vazias? Pois o Senhor Jesus Cristo está vivo. Então, se esses sintomas de cansaço, de angústia, de medo, de vergonha, começarem a entrar no seu coração, é sinal que tem alguma coisa desajustada, desorganizada, fora do controle. Então é importante colocar em ordem a nossa vida e restabelecer a nossa fé no Senhor Espírito Santo. Bem, esse aqui é o segundo bloco. No terceiro bloco eu vou concluir essa reflexão. Então, primeiro, não vamos desistir de anunciar, amados. Não, 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 não faça isso. Amém? Não vamos deixar de anunciar que a cruz está vazia. E aí, amados, eu tenho falado isso todos os dias que eu posso. A cruz precisa, se você quer usar o símbolo da cruz, ela precisa ser lisa. Não coloque tecido, não coloque florzinha, não coloque bordas. A cruz é apenas aqueles dois palitos, horizontal e vertical. Sem nada, sem bordas, sem lenço, sem pano, sem coroa, sem tecido. Se você quer que a cruz seja a representação de Cristo, ela tem que ser lisa, vazia. Porque o diabo, amados, é especialista em nos confundir. Então a cruz é vazia, não tem nada. E a tumba está vazia. E todas as mentiras religiosas, e que os religiosos queiram passar, não são verdades. Porque a tumba está vazia. Claro, o Senhor Jesus Cristo está vivo. Ressuscitou o terceiro dia e deixou o Senhor Espírito Santo aqui conosco. Se está acontecendo alguma coisa na sua vida, reorganize. Restabeleça a sua fé. Amém? Bem, esse é o segundo bloco aqui do programa Fonte de Vida. É com a nação Caimbé, hoje a celebração da família. Pastor Romulo Xavier trazendo as duas temáticas. A primeira é que nós devemos reorganizar nossa vida e restabelecer nossa fé. A segunda, não desistir de anunciar que o Senhor Jesus Cristo está vivo. Que a cruz está vazia, que a tumba está vazia, porque Jesus ressuscitou o terceiro dia. Essas são as nossas duas temáticas. Já eu volto, em nome de Jesus. E aí E aí